é uma das melhores opções que tem no site da Amazon vou mostrar nesse vídeo para vocês ó galera esse PC tá lá no site da Amazon mais barato é o raiz em 5500g 16gb de memória RAM 3200 MHz SSD de 240 vem com a fonte que já tem a certificação 80 plus 2129 89 à vista que é dentro do site da Shopinfo tá um site que eu indico bastante aqui no canal isso é a vista a prazo ele sai 10 vezes e 242 e 3 vai sair mais de 2400 reais você pode pegar é esse mesmo PC e aqui galera 2051 reais mas em 5 5600g 16gb de RAM velha 7 também 240 de SSD uma fonte 580 plus por 2051 reais e ainda se você quiser parcelar em 10 vezes é o mesmo valor sem juros lembrando que o frete é grátis Shopinfo vende e entrega tá muito bom tá um absurdo esse preço aqui mas de vai ser uns 400 reais que você vai estar economizando se você comprar parcelado esse aqui se você comprar à vista vai estar economizando praticamente 80 reais que já é muito dinheiro já dá para comprar ali um adaptador sem fio um teclado headset alguma coisa muito top mesmo nesse vídeo eu vou mostrar para vocês esse PC vou mostrar o monitor para ele compatível que eu indico que eu pegaria um kit teclado e mouse bem barato preço bem legal mostrar um adaptador wi-fi para você ter o PC já ficar com wi-fi eu mesmo que uso o meu eu coloco aqui no quarto eu coloco na sala eu coloco onde eu quiser o computador e eu tenho ali é como ficar ali com o computador em qualquer lugar que tem energia porque eu não tenho adaptador wi-fi se usar o fio você tem que passar o fio e vai ficar só utilizando o computador onde o fio está ali o cabo de rede com fio é mais rápido do que o wi-fi tá se você quer jogar ali profissionalmente competitivo é com fio é melhor mas o wi-fi para trabalhar ainda dá para jogar eu falo jogar galera competitivo tá vou jogar um GTA jogo sem fio mesmo com wi-fi vou mostrar que as opções que tem só para você entender essa rádio um vega 7 esse vídeo integrado ele tem um desempenho próximo essa placa aqui então não compensa você pegar essa placa e comprar e colocar aqui porque ele já tem esse desempenho ela ganha um pouco da rx-550 perde por pouco e também empata isso depende do jogo só a placa é 519 reais se você tirar os 500 reais aqui vai ficar o preço próximo de 1500 reais muito top com essa fonte você consegue colocar até um rtx uma 4060 que é uma placa de vídeo nova da nvidia e eles focaram ali em desempenho também economia de energia então essa fonte que por ela ser boa essa fonte neológica ela vai entregar um desempenho legal ali com essa placa e o processador não consome tanta energia dá para colocar outras placas da rtx 2060 3050 GTX 1660 super entre outras placas aqui eu indico aqui aqui é a 4060 e se seu dinheiro tiver pouco você coloca uma GTX 1660 super não pegaria muita série GTX não fica mais na rtx mas você vai ver só com esse vídeo integrado eu falo só galera mas o vídeo integrado essa placa aqui praticamente você vai ver um tanto de jogo que roda eu vou mostrar o monitor que aqui que eu indico para você pegar monitor de marca boa tá peguei o monitor que da Philips tá 422 quiser parcelar ele vai para esse preço aqui de 469 o preço desse monitor aqui o normal é 485 500 reais essa média tá Philips fabrica a própria tela marca de qualidade top demais hdmi e tá aqui frete grátis Amazon vende e entrega tudo todos esses produtos aqui que eu tô mostrando para vocês são frete grátis ok peguei um kit teclado e mouse e rede 7 100 reais a de castec esse kit aí ele é mecânico galera 100 reais é tudo tá o mecânico é 200 150 reais é tudo então aqui tá muito top vai te atender o meu teclado que eu uso aqui eu paguei 25 foi 27 reais e é muito bom muito top eu tinha comprado um até mais caro e não me adaptei então esses mais barato a tecla macia me adaptou melhor então você compra o preço baratinho aí você vai testando e vai vendo ali o que que você precisa é a dica que eu dou sempre aqui no canal não vai chegando gastando um absurdo porque o preço tá caro e você pensa que é bom porque o preço tá caro não tecnologia você tem que ver se vai se adaptar compra esse aqui que o preço tá excelente frete grátis Amazon via e barra rei vende tá você só adicionando tudo no carrinho e depois comprar separei para vocês um adaptador sem fio também junto com essa compra para você já ter esse adaptador sem fio é só conectar na USB do PC ou serve notebook PC é bem pequenininho bem legal da marca que eu uso aqui a tp link o ac600 internet 500 400 Mega ele vai levar 94 reais Amazon envia e é vendido pela Amazon também tá e separei também galera bem completa esse PC de hoje um protetor eletrônico 5 tomadas que é um filtro de linha utilizo aqui da marca muito top Intelbras tá uma das melhores marcas que tem aí no mercado aí não tem o braço faz também na questão de ser TV muito top e ele vai te proteger né ali o seu PC de um raio se cair na tua rede próximo ou então a energia subir demais ou descer ele pode fazer essa proteção lógico se cai um raio muito forte vai queimar tudo aí até ele é o computador tudo mas ele vai te te proteger então já é uma barreira ali para proteger o seu PC né caso vim a queimar com energia subir ou baixar algum raio se você for pegar esse PC aqui que eu mostrei para vocês todinho deixou até colocar essa placa para cá se você for pegar esse aqui esse aqui esse aqui esse e esse e esse aqui completa um PC né comparando com esse PC aqui você vai ter o valor de dois mil e setecentos e oito enquanto esse aqui dá dois mil e setecentos e quatro esse aqui vem com monitor TGT ele vem com esse kit teclado e mouse aqui é praticamente a mesma coisa daquele lá muda pouca coisa aqui e ele vem aqui com raiz em sim com quatro mil e seiscentos G com 16 GB que é inferior a esse processador esse aqui é um refresh desse aqui isso aqui ele AMD fez esse processador primeiro é seis look 12 threads igual porém esse aqui tem mais memória caixa já que a gente vai pagar o mesmo preço até mais barato nesse caso mais barato é lógico que vou indicar isso aqui né esse aqui vem com ssd maior de 480 mas isso aqui é só armazenamento o ssd galera hoje tá bem barato vou colocar onde 480 só para o Google mesmo só para vocês terem ideia 169 reais vou até deixar o link de um talvez eu deixe até desse aqui que é da Kingston então aqui você já vai pegando um negócio melhor porque você pega um processador melhor com mais memória caixa um processador ainda ainda mais se você quer rodar alguns jogos mais pesado interessante ter mais memória caixa quero editar vídeo interessante também Corel Draw interessante Photoshop esse aqui também melhor por causa que ele tem mais memória caixa e não vai ficar consultando tanto a memória principal eu vou mostrar agora para vocês o teste em jogos desse computador para vocês entenderem o que que eu tô falando e ó tem vários jogos aqui vai rodar todos os jogos que existe de castec não galera não vai rodar todos os jogos que existe mas vai rodar a maioria dos jogos vou começar aqui com Val Haaland tá tá 1080p ele testou 38 40 FPS tá rodando legal tá um jogo pesadíssimo eu vou até crescer a imagem aqui eu parei a imagem só para me explicar para você isso aqui é o GP é o CPU né que é o processador a dica está aqui eu vou pegar um raiz em 7 galera olha isso aqui o jogo pesadão tá usando só 22 por cento de que ele usa ali do processador porque que tá 40 FPS sendo que tá usando só 22 porque o que tá ali no máximo é a GPU que a Vega se você colocar uma RTX uma 2060 isso aqui vai chegar a 60 e mais FPS do que 60 tá colocar uma RTX uma 4060 igual falei então processador tem demais tá sobrando processador não precisa você é fazer upgrade processador é só a placa de vídeo mesmo eu vou colocar um outro jogo aqui para vocês ver Apex Legends tem também galera Apex Legends CSGO esses jogos assim vai rodar sobrando tá ó CSGO Apex Legends o jogo mesmo aí que que eu tenho que mostrar para vocês ali que para ver como é que roda esse jogo mais pesado eu vou colocar aqui só para para vocês verem bem rápido mesmo ó 1080p Apex o que é mais leio 58 60 FPS aí eu quero que roda mais de 60 só baixar a configuração gráfica ele bate 70 aí CSGO também ó mais de 100 FPS CSGO 180 dicas é que roda o novo CSGO parece que é o 2.0 roda galera roda o 2.0 até o raiz em 3 roda colocando no baixo aquele CSGO lá o e raiz em 33 200g o razone 2.0 galera que é um jogo pesadíssimo esse aqui é pesado mesmo ele usa muita memória um jogo ali que exige muito do da placa de vídeo também de processamento mas você pode ver que o processador é tão forte que tá aqui ó 32 vou parar ó 55 por cento a hora que deu um pico alto ali usando o processador parei 55 por cento ainda tem 45 por cento do processador sobrando bateu 73 FPS veguinha aqui 99 por cento de uso upgrade igual eu falei para vocês é só pegar e adicionar ali uma placa de vídeo no futuro a dicas tech eu queria ficar se acima de 60 FPS você tira essa resolução aqui de 1080p que é full HD e coloca HD vai ficar acima de 60 ou 60 ali topado outro jogo aqui é o Forza Horizon 5 tem Fórmula 1 tem muita coisa colocar o Cyberpunk 2077 que a galera aí é pergunta bastante bem pesadão o Cyberpunk ele colocou o teste já mil é 720p 1280 por 720p isso aqui é uma HD eu vou parar aqui 49 de uso né 49 por cento de uso do processador do raiz em 5 5600g veguinha da 96 pegando 51 FPS tá hora que teve um pico ali alto eu parei deu 60 teve hora mas você pode ver que processador sobra 40 por cento é muita muita coisa um jogo pesadão igual esse aqui vou colocar outro jogo aí que a galera procura também bastante CSGO já foi Cyberpunk 2000 esse FIFO esse Fórmula 1 2022 vai rodar tá Far Cry 6 pessoal procurei o que que vai ficar aqui o processador tá o uso ali 17 20 por cento 40 FPS full HD 1080p e tá 99% da vega você pode ver que a vega 7 é o que vai limitar se você colocar uma placa de vídeo vai entregar o desempenho melhor é por isso que eu não concordo com a galera que entra em contato comigo e fala assim ah Dicas Tec vou colocar um raiz em 7 pessoal não compensa compensa colocar uma placa de vídeo porque o processador já tá sobrando aqui aí você coloca um raiz em 7 para que não adianta é só para ter mais núcleo mais threads adianta coloca a placa de vídeo então tá rodando beleza aqui se jogar 30 FPS consegue jogar tranquilo e vou colocar o FIFA 23 esse jogo é bugado tá ele é bugado os gráficos do FIFA então é interessante você colocar o FIFA esses jogos assim no baixo tá galera eles vão então ele vai mostrar o teste aqui no FIFA no baixo jogo bem bugado mesmo e colocar aqui o outro jogo aqui para vocês e eu vou deixar o teste desse jogo aqui deu um travado aqui não quer passar roda o Fortnite eu vou falando os jogos que os jogos que vai rodar aqui para vocês o Far Cry 6 FIFA 23 Fortnite vou deixar esse teste aqui no comentário fixado Forza Horizon 5 Deus da Guerra vai rodar também médio de 30 a 35 Gotham que é o jogo do baixo ele roda esse GTA Saunders vai rodar GTA 5 GTA RP o Spider-Man você coloca no baixo também roda tá é Red Dead Redemption 2 Resident Evil Village vai rodar The Witcher 3 Valorant entre outros jogos cara roda eu trouxe simulation roda eu trouxe simulation cara roda Roblox sim roda Free Fire e Fortnite roda esses jogos esse aqui já tá mostrando né com Fortnite Fortnite 1080p rodando ali 71 FPS então galera roda muita coisa eu vou deixar o teste aí para vocês é desses jogos esse canal aqui tá com 26.300 inscritos mais de mil vídeos que o objetivo desse canal é trazer promoção de hardware que ajudamos você a comprar um PC game bom custo-benefício pessoal deixa o WhatsApp público para ajudar a galera que entra no canal e quer comprar um PC ou fazer um upgrade pessoal do canal da se você não comprou o PC com indicação aqui no canal eu não tenho como eu te ajudar muito igual teve até uma pessoa que entrou em contato comigo hoje e não gostou muito ali da do upgrade que eu falei a pessoa não não concordou aí no caso a pessoa não é daqui do da comunidade de castec aqui ó tu não é escrita apareceu do nada aqui não só se você comprar o PC porque porque senão não vou dar conta de atender tá o sempre eu vou indicar aqui mais PC montado eu não indico quase PC peça se você quer peça tem um grupo do telegram WhatsApp tá no comentário fixado porque que o objetivo do canal é trazer um custo-benefício para aquela galera quer comprar uma coisa pronta não vou ficar aprender eu vou quero um carro um exemplo eu vou aprender agora o carro fundi o motor vou fazer o motor de um carro de uma moto não galera não quer montar PC é um PC pronto pronto para usar e eu tô aqui para ajudar você nisso faça avaliação de PC montado indico também montagem tem alguns casos por exemplo PC de 6.000 cara é difícil achar um montado só o PC tá e 10.000 cara queria a gente que montar as peças né mostrei aqui agora PC 3.000 4.000 até 5.000 ali às vezes dá para pegar tá inscreva-se no canal que é uma comunidade de hardware tô aqui sempre para ajudar vocês também no WhatsApp ali para indicar o PC a dica você queria saber se a placa mãe tal não galera só indica indicação de PC e também sempre auxiliando vocês teve um inscrito ele comprou um PC um PC e o PC não tava ligando ali e ele não sabe o que fazer tá desesperado teve um caso era só o cabo de energia ali eu falei para ele compra outro cabo ele não queria comprar compra outro cabo ele não queria e comprou outro cabo e era o cabo teve outro que não tava indiciando computador e eu ajudei então é importante você participar dessa comunidade aqui que você ganha bastante 26.300 inscrito toda essa área trabalha mais de 15 anos licenciado em computação então eu não consigo ajudar você está nessa escolha Ok dá uma olhadinha aqui ó no shorts a galera que já comprou PC inclusive esse bem aqui galera esse PC bem aqui teve teve gente que comprou bem aqui galera se vocês forem ver é esse bem aqui deixa eu faço aqui ó é esse PC aqui galera ó o inscrito mandou se você quiser mandar também o vídeo para ajudar outras pessoas que tá com a mesma dúvida de você hoje vai comprar o PC aí você manda o vídeo ajuda tá vou deixar o link tudo aí é só adicionar no carrinho igual falei comprar quiser parcelar parcela o mesmo preço ali só o monitor que mudou um pouquinho conta com o like com a inscrição de vocês e até a próxima e valeu E aí